Oi turma, tudo bem? Vamos então para o mais um IDR Resolve, nosso aulão de resolução de questões. Hoje a prof trouxe uma questão para vocês sobre tabela periódica, tá? Essa questão está no livro de vocês, capítulo 7, página 40 e a questão 1. Então observe a tabela a seguir, a própria questão já deu uma tabela para vocês, tá bom? Ela colocou alguns símbolos aí arbitrários, tá bom? E a gente vai ter que analisar as propriedades periódicas, tá bom? Desses respectivos elementos arbitrários que foram colocados aí. Uma observação, gente. Quando eu falo de propriedades periódicas, eu tenho que pensar que sempre elas vão ser comparativas, tá bom? Eu nunca posso afirmar que um elemento tem uma determinada propriedade periódica, né? Por exemplo, eu não posso afirmar que o elemento Z é o mais eletronegativo da tabela periódica. Pera, ele é o mais eletronegativo em relação a qual outro elemento? Então todas as propriedades periódicas, elas são comparativas. E é isso que essas alternativas vão trazer para a gente, comparação das propriedades entre esses elementos. Vamos para a primeira alternativa, né? A letra A. O elemento X localiza o elemento X, ó. Ele está bem aqui, ó, na primeira coluna, tá? Apresenta energia de ionização maior que a do elemento J. O elemento J está no mesmo período, na primeira camada, que o elemento... Período e camada correspondem à mesma coisa, tá bom, turma? O elemento X está na mesma camada que o J, porém eles estão aí, ó, em colunas diferentes. Isso vai fazer com que haja aí questões diferentes de energia de ionização. O elemento J é quem, na verdade, tem energia de ionização maior que o X, não X maior que J. Então, portanto, a nossa letra A está incorreta. Lembrando que energia de ionização é a energia necessária para eu retirar um elétron, um ou mais elétrons, tá? De um átomo ou um íon no estado gasoso. Então, percebam que, para eu retirar elétrons do elemento X, eu preciso de uma energia menor, porque os elementos que estão nessa primeira e nessa segunda coluna, eles já doam elétrons com mais facilidade. Diferente dos elementos que estão na coluna 17 ou 16, eles já têm mais resistência em doar elétrons. Eles já têm mais facilidade em ganhar. Então, por isso, eu vou precisar de uma energia de ionização muito maior para J. Então, aqui, ó, X apresenta a energia de ionização menor do que a do elemento J. Portanto, a letra A está incorreta. Letra B. R, J e D. Vamos localizar aqui, ó. R, J e D. Foi a sequência que ele deu. Estão em ordem decrescente de raio atômico. Incorreto. R, J e D, nessa ordem, de cima para baixo, estão em ordem crescente de raio atômico, tá? Do menor para o maior, e não do maior para o menor, como coloca a alternativa. Portanto, a letra B também está incorreta. Letra C. O elemento M, também está na primeira coluna aqui, apresenta eletropositividade maior do que a do elemento X. Aqui, o elemento X. Na verdade, a eletropositividade, ela pode ser aí, servir como base, né? Tem como base as ideias de raio atômico. O raio atômico de M é menor do que o raio atômico de X. Como a gente viu na alternativa anterior, o raio atômico, ele cresce de cima para baixo, né? Então, com isso, eu tenho aqui o quê? O raio atômico de M, ele é menor. Portanto, o núcleo desse átomo, tá? Ele atrai muito mais fortemente os elétrons da sua eletrosfera. Então, com isso, né? Ele tem uma eletropositividade menor do que a do elemento X, tá? O elemento X, ele já não atrai tão fortemente os elétrons, né? Da sua camada lá de valência, das suas camadas de valência, para o seu núcleo atômico. Então, com isso, X doa elétrons mais facilmente do que M, tá? Portanto, a eletropositividade, que é uma característica, uma propriedade periódica de doar elétrons, ela é maior em X. Então, aqui, ó, M apresenta eletropositividade menor do que a de X, tá bom? Isso seria o correto. Letra D. O elemento L, L tá aqui, apresenta afinidade eletrônica maior do que a de D. Eles estão aqui, ó, na mesma camada, tá? Só que o L tá pra cá, ó. Nossa visão aí, quem olha de frente, a questão, a esquerda da tabela periódica, e já o D está à direita da tabela periódica. Na verdade, a afinidade eletrônica de L, ela é menor. Por quê, prof? Porque o elemento D, ele tem uma afinidade eletrônica maior energeticamente. Questão de energia, qual a energia necessária para um átomo atrair elétrons pra si? Ela é muito maior aqui, ó, pra D, tá? Porque D, ele está localizado no grupo 17 da tabela periódica, que são elementos que atraem elétrons pra si mais facilmente do que os elementos que estão aqui desse outro lado da tabela periódica. Então, portanto, L tem uma afinidade eletrônica menor do que a do elemento D, tá bom? Última alternativa, provavelmente é a nossa alternativa correta, tá? A eletronegatividade de Z é menor do que a do elemento J. Eles estão bem próximos, né? Localizados aqui à direita da tabela periódica, o famoso bloco P, tá? Então, se eu for analisar eletronegatividade, que é uma característica, né, do elemento atrair elétrons pra si, atrair carga negativa, ela é crescente da esquerda para a direita da tabela periódica. Então, portanto, Z tem eletronegatividade maior, né? Então, é correto quando ele diz que Z é menor do que a de J. Eu falei errado, né? Eu acho, turma. Vamos só corrigir aqui pra ficar bem claro. A eletronegatividade de Z é menor do que a do elemento J. A eletronegatividade de J, ela é maior. Todos os elementos que estão aqui, ó, pra direita da nossa tabela periódica são os mais eletronegativos, tá? Principalmente esses aqui, ó, do grupo 17. Fluor, cloro, bromo e iodo são os elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Turma, reforço que essa questão vocês façam passo a passo, treinem os conceitos, tá bom? Releiam lá o livro de vocês, espero ter ajudado. Qualquer coisa, vocês podem deixar dúvidas pra gente lá no Google Classroom. Então, até a nossa próxima resolução.